Olá pessoal, hoje eu vim aqui contar pra vocês o relato do meu parto, um parto natural pelo SUS que ocorreu em Santa Maria, no hospital Casa de Saúde, que é um hospital público aqui da minha cidade. Lidia nasceu no dia 9 de novembro e eu estava com 39 semanas. Vou dar uma breve resumida pra vocês e depois eu conto tintim por tintim. Bom, eu fui internada, por volta das 5 horas da tarde do domingo, eu fiquei assim, primeiro numa sala de pré-parto que tinha uma bola de pilates, uma maca e um banheiro com chuveiro. Aí eu tive o Lidia na sala de parto, né, e depois eu fui pra um quarto que era compartilhado, era um quarto duplo e onde ficamos eu, meu acompanhante, outra mulher e o acompanhante dela. Bom, então agora eu vou contar tudo detalhadamente pra vocês. Tudo começou na sexta-feira, quando eu comecei a ter dor nas costas. Eu tive dor nas costas, na verdade, da noite de sexta pra sábado e eu mal consegui dormir, assim. Eu consegui dormir, mas com dores nas costas, né. Dores nas costas que não eram frequentes antes. Aí no sábado, sábado, acordei tranquila e tal, almocei e fui fazer a prova do Enem. Já na prova do Enem, eu fiquei, né, numa sala pra grávidas, onde tinha só grávidas. E durante a prova eu comecei a sentir, então, algumas contrações e dores também. Muitas dores. Bom, eu fiz a prova tranquila e depois da prova, então, já começou a vir mais contrações, a aumentar mais o ritmo. Da noite de sábado pra domingo começou a piorar, as contrações só foram aumentando. Elas estavam cada vez mais ritmadas, né, no intervalo de 15 minutos, mais ou menos. E eu não consegui dormir por causa das dores da contração. Bom, pra contração, eu abaixei o aplicativo, o iBurf, e não foi muito útil, porque eu não dava conta de marcar quando começava e quando terminava. Então, a gente preferiu anotar num papelzinho mesmo, e ou a minha mãe ou o meu namorado, eles anotavam no papelzinho o tempo das contrações. Foi assim que a gente teve o contorno. No domingo de manhã, as contrações já estavam em média de 5 minutos, né. Em média, porque tinha, de vez em quando, 6, 7, 4 minutos de intervalo. Então, uma média de 5. Só que eu sabia que tinha que aguentar em casa o maior tempo possível, porque eu tinha muito medo de chegar no hospital e fazer uma cesárea, assim, de, assim, me darem desculpa pra fazer uma cesárea. Então, eu queria esperar em casa o maior tempo possível. Bom, como as dores já estavam ficando mais fortes, as contrações já começaram a ficar de 5 em 5 minutos, eu falei, ah, não, vamos no hospital, né. Nisso, eu já não fui fazer a prova do Enem naquele dia. Então, a minha primeira vez no hospital foi ao meio-dia, e chegando lá, fui atendida bem rapidinho, né. Eles já atendiam em uma sala de avaliação. E eu estava com dois dedos e meio. O que eles falam? Dois dedos, dois centímetros e meio. Hum, não me lembro. Só que foi muito estranho, porque quando eu cheguei lá no hospital, quando eu deitei lá pra me examinar, parece que eu me acalmei, parece que as dores, assim, elas aliviaram, as contrações aliviaram. Tipo, não sei. Eu acho que talvez eu tenha me sentindo tranquila, por eu saber que eu estava num lugar, né, que tinha profissionais pra cuidarem de mim. Então, talvez seja por isso que eu tenha me acalmado. Então, ninguém mais sabe. E daí, a enfermina me disse, ó, não, não te preocupa, que pode ir pra casa, pode voltar pra casa, e que talvez não vá nascer hoje, né? Talvez nessa madrugada ou no outro dia. Então, eu voltei pra casa. Só que nisso, de entrar no carro pra voltar pra casa, parece que, sabe, não sei, parece que tudo começou a aumentar. E aí, então, as contrações já vinham mais fortes, assim. Eu me lembro que eu segurava, assim, no... Naquele negócio do carro, sabe? E eu, nossa senhora, eu tava sentindo muito mais dor do que antes, assim. Não sei o que aconteceu. Então, nós fomos pra casa. Aí, chegando em casa, minha mãe... Eu pedi, assim, pra minha mãe tentar me fazer uma massagem nas costas, né? Porque a enfermeira falou que aliviava. e tentar respirar, assim, o mais lento possível, sabe? Era... Como é que era? Inspirar uma vez e soltar três vezes. Parece que era isso. É. Aí... Então, eu fazia isso, mas a dor só tava aumentando. Então, eu resolvi tomar um banho pra ver se aliviava mais. Mas, gente, não. O banho, eu acho que ele acelera, assim, o processo de dilatação. Então, é... Eu senti mais dor no banho. E... O que eu desliguei em chuveiro, o meu tampão caiu. Aí... Tipo, né? Bom, aí... Aí eu pensei assim, tá, né? Tá na hora de voltar pro hospital. O meu tampão caiu. E... Só que, assim, minha mãe não queria me levar pro hospital mais, porque... Porque eu tinha pedido pra ela, né? Mãe, tenta me segurar em casa o mais... O maior tempo possível, né? Porque... Não quero chegar lá e ficar esperando no hospital e acabar me fazendo uma cesárea ou, né? Sei lá. E a enfermeira tinha dito que eu podia ir pro hospital quando tivesse contrações de três em três minutos. Mas, nisso que caiu o tampão, as contrações começaram a acelerar mesmo. E a mãe não queria deixar eu vir, né? Queria que eu comesse, que... Sei lá, que não queria deixar e sair de casa sem comer porque ia ficar sem força e não sei o que lá. Mas, gente, não como. Não como no dia que vocês forem... Que vocês estiverem assim. Não como. Aí... Conseguia mais me acomodar, assim. Em nenhum estado que eu ficava tava bom. Eu não conseguia deitar, não conseguia sentar, não conseguia... A minha mãe tava fazendo mensagem e pedia pra ela parar porque eu não aguentava. E, assim, eu comecei a ficar meio irritada, sabe? Assim... E comecei a xingar a minha mãe. Nossa, foi muito estúpida. E... Sei que eu acabei gritando e falando assim, não, me leva agora pro hospital que não dá mais pra ficar aqui. Aí... Então, a gente foi pro hospital. E... Isso era em torno de 5 da tarde, né? Que foi... É... Me atenderam de novo na sala de... Na sala de avaliação. E... E eu estava com 5 de deslatação já. E isso já é considerado trabalho de parto, né? Então, eu já fui internada no hospital. Fui pra sala pré-parto que eu falei pra vocês. E, nossa, eu sentava lá naquela bola de pilates. Sentava relaxada aí eu não conseguia. Aí eu levantava, andava, tentava deitar. Gente, deitar era pior posição pra mim. Pior, pior, pior. E banho nem pensei porque como já tive aí no meu tampão no banho, né? E eu senti assim que as contrações aumentaram, né? Depois do banho. Então, eu não quis tomar banho no chuveiro. O que eu fiz, que eu fiz muito foi ficar caminhando pelo corredor do hospital, que é de um corredor imenso, assim, eu ficava caminhando de um lado pro outro porque caminhar ele acelera a dilatação também, né? Então, eu caminhava de um lado pro outro, de vez em quando eu parava, me encostava na parede assim, podia pra minha mãe fazer massagem nas minhas costas também. Aí, parava porque eu não me acomodava, não parecia que eu não tava adiantando nada. Tentava respirar. Ai, gente, é um... Tu tenta fazer de tudo pelas dores passarem, sabe? Mas... Não tem jeito. Bom, quando eu pensei, assim, que eu não ia aguentar mais de tanta dor que eu tava sentindo, assim, eu tinha vontade de gritar, já, de dor de contração. Então, eu peguei e falei assim, não, mãe, peraí que eu vou lá, vou pedir pra minha enfermeira me avaliar. E de novo, né? Porque eu não tô aguentando mais, vou querer mais, vou querer uma anestesia, fazer alguma coisa. Falei pra minha mãe. E aí, fui avaliada e eu já estava com nove e meio de dilatação. Graças a Deus. Então, não ia precisar, né, de nenhuma intervenção. Bom, nove e meio, aí a médica pegou e falou assim, não, é só uma questão dela fazer força, fazer alguns exercícios, né, eu fiquei me agachando, assim, que logo vem, né, porque é com dez centímetros de dilatação que é asso. Então, isso, a minha mãe trocou com o Néo, né, porque eu só podia um acompanhante. E a minha mãe trocou com o Néo e nós fomos pra sala de parto, eu e lá. Bom, na sala de parto, né, eu, quando eu cheguei lá, a enfermeira me perguntou assim, ah, tu vai querer como o teu parto? E eu falei, olha, de qualquer jeito, né, menos deitada, porque deitada era uma posição que eu não aguentava as dores. E como, pra mim, que tava aliviando, assim, fazer os agachamentos, eu falei que eu queria de cólcaras. E, então, então, o Néo, assim, ele ficou, ele sentou no banquinho e eu ficava de mão com ele, me agachando, assim, ou de frente pra ele, ou de costas mesmo. Aí, é, sentiava de costas, eu botava meus braços, assim, no joelho dele e ficava me agachando. Até, né, quando, até a vontade de fazer força ali, que é, quando dá contração, eu fazia força. Bom, aí, fiquei lá, né, naquilo de ficar fazendo força, parecia que eu não adiantava nada, mas, tava adiantando. Aí, sei que até passou, algum médico falou, ó, isso aí, isso aí não é pra, isso aí é só pra amanhã, não sei o que, passou o médico no corredor e falou, isso, eu fiquei assim, né, tão puta que eu falei, não, o que que tá pensando? Vai, é, 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 eu continuei lá fazendo força, e nisso de ficar fazendo força, né, é, bom, eu entrei nessa sala às oito horas, em torno das oito horas da noite, e eu fiquei fazendo força, em torno de uma hora e meia, até o Luíde nascer, que ele nasceu às nove e meia, nove e vinte e sete. Então, eu já tava sentindo algumas, não câmeras, mas, em formigamentos, e, então, eu tentei, meio que mudar de posição, né, pra, pra ver se melhorava, mas não, nenhuma outra posição foi bom pra mim. todas eu sentia muito, muito, muito mais dor. Mas, quando eu deitei na maca, eu, parece que eu sentia, assim, o lugar onde é que eu tinha que fazer força pro Luíde vir, sabe, então, mas ali eu não tava aguentando ficar, então eu voltei, pra me agachar mais, e para, e, sabe, quando, depois que eu vi onde é que eu tinha que fazer força, eu fiz mais umas duas vezes, assim, fazendo força, e, e logo saiu a cabeça dele, assim, logo ele nasceu, né, é, bom, gente, assim, quero dizer pra vocês, que, assim, não pensem que depois que a cabeça sair, tá tudo acabado, sabe, porque tem os ombros ainda, sabe, eu, eu pensava assim, né, depois que, depois que tá a cabeça, sai tudo, e pronto, difícil a cabeça. mas, né, a gente vai ter que fazer mais força, pra sair o resto do corpo, sim, mas, enfim, fazer força não é nada, comparado aos dores da contração. Bom, quando saiu a cabeça do Luíde, a enfermeira me auxiliou, né, pegou ele, e me alcançou ele no meu colo, e eu logo coloquei ele, né, contato pele a pele, porque esse contato é muito importante, quando o bebê nasce, ele deu contato pele a pele com a mãe. E, bom, eu fiquei ali, abraçadinha nele, nossa gente, assim, não tem, não tem como explicar a sensação daquele momento, assim, foi maravilhoso, ver a carinha dele, olhando pra mim, assim, ele te olha com o olhar, que parece que você é a coisa mais linda do mundo. É muito gostoso, é uma sensação, assim, sem explicação, e ele ficou no meu colo, até o cordão parar de pulsar. Quando o cordão parou de pulsar, o Léo cortou o cordão, e... aí, daí, eu entreguei o Luíde pra enfermeira, pra eles colocarem aquela pinça, né, no cordão, assim, e... e eu deitei na maca, pra esperar a minha placenta sair. A enfermeira só enrolou, só, né, tiraram um pouco do sangue dele, enrolaram ele, e já me deram no meu colo. Eu fiquei ali esperando a placenta descer, né, aí demorou um pouquinho, a médica veio, só, apalpou, assim, e a barriga logo, saiu a placenta. Bom, o Léo pegou ele, eles foram pro versário, com a enfermeira, é... pra pesar, medir, e dar... fazer os primeiros procedimentos, né, a vacina, e colocar uma roupinha nele. Nisso, eu fui pro quarto caminhando, saí da sala de quarto, caminhando pro quarto, assim, super, assim, sem nenhum problema, né, foi caminhando. Ai, me deitei, esperei o Léo vim com o Luid, e foi rapidinho isso, né. E aí, o Léo chegou com o Luid, logo, eu já coloquei o Luid no peito, pra dar o primeiro mamar dele. Gente, é incrível, quando ele, quando eu coloquei ele, assim, pra tomar mamar, ele já sabia o que ele tinha que fazer, sabe, ele é muito, foi muito incrível, é, coloquei ele perto de mim, e ele já começou a mamar, instantaneamente. É muito importante, né, que você amamente o seu filho, na primeira hora de vida dele. E, é impressionante, como ele sabe, como ele nasce sabendo, o que que ele tem que fazer. Nisso, enquanto eu tava dando mamar, é, era pra estar só o Léo comigo, né, mas, como meus pais estavam tudo lá, e estavam tudo apreensivos, queriam conhecer, queriam ver, tava todo mundo no meu quarto, junto comigo, meu pai, minha mãe, minha irmã, e o Léo. Bom, gente, eu fui, a gente foi muito bem tratado no hospital, né, as enfermeiras foram muito atenciosas, elas sempre vinham, assim, pra verificar como é que o Luid tava, vieram pra nos ensinar, ensinar o Léo a trocar a fralda, é, tirar a temperatura, é, e além do Luid, eles vinham, vinham ver como a mãe estava, né, é, pra ver se o útero já tava descendo pro lugar, é, se eu tava sentindo dores, né, eu, eles me davam remédios pra dores. Mas, gente, meu parter, ele foi 100% natural, assim, foi sem nenhuma intervenção, não teve anestesia, não teve pique, não teve nada. É, foi muito bom, e eu recomendo muito, assim, porque, além de ter sido uma ótima escolha pra mim, foi, eu acredito ter sido uma ótima escolha pro meu filho também. Eu fiquei, então, 48 horas no hospital, que é uma norma, né, do hospital, de ficar essas 48 horas, pra eles te acompanharem, acompanharem o bebê, pra ver como é que, como é que vocês estão reagindo, né, pra ver se o bebê não vai ficar com amarelão, esses processos todos. Bom, eu saí, então, do hospital, no dia do meu aniversário, o Luiz foi um presente de aniversário pra mim, e foi isso, gente, esse foi o relato do meu parto. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir, se inscreve no meu canal, que eu estarei postando novos vídeos. muito obrigada, tchau, tchau.